E, cara, foi doido, porque antes da viagem, eu tive uma visão na nossa igreja metodista lá em Pensilvania. E nossa igreja era uma igreja de duzentos e poucos anos. Quem implantou a igreja era um associado de João Wesley, então era muito antigo, com muita história. E eu amava sentar na capela e tocar o piano lá, porque o piano de lá era tipo, estava com 150 anos, né? Muita história, assim. E eu estava lá tocando e Deus me levou numa visão. E eu vi Jesus numa praia e eu vi muitas pessoas estragadas de vida na praia. E ele estava levando cada um, um por um, no mar, batizando-os e eles estavam sendo restaurados. Quando eles subiram das águas, eles estavam transformados. Em algum momento, Jesus falou, Niki, venha me ajudar. E eu fui e batizei cinco pessoas com ele. E no tempo todo, ele estava falando, não há nada além do meu amor. Não existe um lugar que meu amor não consiga alcançar as pessoas. E ele falou, mas eu preciso que minha igreja seja as margens da minha graça. Porque o mundo não consegue chegar às águas do meu amor. Mas a igreja são as margens que encontra as pessoas, apresenta Jesus e leva até o batismo. Daí, eu fui pra casa, falei pra Rachel da visão. A gente fez uma música dela. Nunca pensei que tinha nada a ver com o Brasil. Porque a nossa, a minha vida pro Brasil, porque na verdade Rachel ficou em casa. Era muito mais pra servir o Randy. Eu não sentia assim, vou pra Brasil, mano. Tipo, vai ser aí que Deus vai falar alguma coisa. E no dia que eu cheguei, o Gustavo Paivas estava lá com a Galéia de Nova Geração em Goiânia. E eu acabei de conhecer ele e falei, Niki, você tem uma nova música? Eu, é, eu tenho. E ele, você pode cantar? E eu falei, eu posso, mas tá em inglês. E ele falou, não, o brasileiro não importa com isso. Que eu amo, do Brasil, né? Porque nos Estados Unidos não é assim. Você canta outro idioma, não entendi nada, né? Aqui pode ser finlandês e o povo vai adorar com você. Daí eu cantei e aquela noite, todo mundo assim, caiu pro chão chorando. Se ajoelhou assim. O amor de Deus era muito forte. Mesmo assim, eu não entendi, eu não conectei. A Rachel é muito mais ligada que eu, às vezes espiritualmente. Que aquela música e visão teve algo a ver com o Brasil e conosco. Só que um dia, eu tava num hotel lá em Goiânia. Era um dia de descanso, todo mundo foi passear. Mas eu fiquei, e eu olhei na janela e teve um menino mendigo na rua. E eu queria tanto ir lá conversar com ele. Daí eu não achei um tradutor, mas eu, ah, eu vou tentar. E vocês sabem que nunca dá certo, né? Daí eu cheguei lá e eu, what's your name? E o menino assim, hã? E eu gritei. Você acha que gritando vai? Falar mais alto. Depois, uns momentos, eu ouvi Jesus falar. Niki, só olha nos olhos dele mesmo. E quando eu realmente prestei atenção, eu reconheci esse menino. Porque ele foi o primeiro que eu batizei com Jesus na praia, na visão das margens da graça. Daí eu sentei. Você lembrou do seu sonho. É. Vi ele e eu sentei uma hora com ele, sem idioma, solhando nos olhos dele. E eu vi Jesus nos olhos desse menino. Daí eu entendi, sim, que essa visão tem algo a ver com o Brasil e a gente. E o resto daquela viagem, eu encontrei todas as cinco pessoas que eu vi na praia, que eu batizei com Jesus. De rosto assim mesmo. E uma noite, Deus realmente fez uma cirurgia no meu coração. E ele me deu um coração para o Brasil e um coração e uma nova visão. Uma nova visão sendo mulheres em prostituição, crianças que passaram por abuso sexual, as marginalizadas, né? Só que Rachel não estava comigo nessa viagem, ela estava em casa. Daí eu fiz um Skype ligando pra ela, isso é em 2008. Isso. Antes de Wi-Fi no celular e tal. Daí eu entrei no Skype e falei, amor, preciso contar uma coisa pra você. Ele estava bem nervosa. É. Eu percebi que ele... Dizia, a gente vai mudar pra outro país. Isso. Só que Jesus é tão bom, tão bom, que eu estava em casa, eu estava dobrando roupas, essas coisas santas, né? E Jesus me mostrou Nick no chão e eu vi um relógio em cima da cabeça dele que passava sete vezes. Então, eu falei, Jesus, Nick não é o tipo de pessoa que, tipo, frita no chão. Ele carrega isso, mas isso raramente acontece com ele. Então, eu sabia que Jesus estava fazendo algo no coração dele. E a única coisa que Jesus falou foi, quando o seu marido vai te ligar, eu preciso saber a sua resposta. E eu falei, Jesus, a minha resposta sempre vai ser assim, sempre. Então, Nick, tipo, rolando nessa conversa de, oi, amor, tudo bem? Enrolando, estava enrolando. Como você está? Como estão os filhos? E eu, amor, eu já estou sabendo. A gente está mudando para o Brasil e a minha resposta é sim. Meu Deus. E daí, algumas noites depois, o Andy me pediu para pregar numa igreja. E, indo nessa igreja, eu falei, Deus, você tem uma palavra específica para essa igreja? E ele falou assim, eu quero para você dizer a ele, se eles não amem as prostitutas, eu não vou honrar a igreja deles nessa cidade. E eu, olhando na janela do ônibus, a gente estava em Brasília agora, passando a Zona Vermelha de lá, que é o mesmo distrito de Euteis, e eu vi todas as mulheres com o rosto da minha filha Leila, que estava com quatro anos naquela época. E Deus falou, elas são minhas filhas, mas nem sabem disso ainda. Ou não receberam o poder ainda de se tornar minhas filhas. Quem vai falar para elas que existe essa adoção, se elas crerem no meu filho? Eu falei, Deus, eu vou dar minha vida por isso. Então, aquela noite mesmo, foi a noite que, de fato, assim, Deus redespertou esse chamado missionário, mas também definiu o que é. Porque eu acho que quando você é muito jovem, missão é muito... Muito ampla. Muito ampla. Ah, eu vou no campo. Onde? Não sei. Para quem? Qual? É, para quem? Não sei. Mas essa noite era assim, né? Logo depois, quando cheguei no hotel, teve três mulheres se prostituindo na avenida, na esquina do hotel. E eu chamei uma amiga minha e falei, vamos lá orar por elas. Porque agora estava com esse coração. E a gente estava tão empolgado que fomos até as meninas, chegamos na frente e lembramos que nem nos dois falávamos português. Então, imagina, mano. Achei que sua amiga ia traduzir. Então, imagina, três mulheres viam um casal, entre aspas, gringo, saindo de um hotel. Elas estavam com uma ideia totalmente diferente. Totalmente errada. Eu cheguei e elas... Oi, boa noite. E eu... Boa noite. E elas... Boa noite. E eu... Deus te abençoe. E elas meio tipo... Tá bom? Amém. Daí eu lembrei que, atrás do Cachá, quando você viaja com o Randy Clark, ele dá algumas orações. No caso, você está numa igreja sem introdutor. Só que são orações pra igreja, culto de cura, de transferência de unção. E eu, tá, eu vou tentar uma dessas. E eu... Em português as três. Em português. Lendo, mano. E eu... Onde dói? Porque em um culto de cura, você vai perguntar... Onde dói? Eu... Onde dói? E as mulheres... O quê? Eu... Onde dói? Tá bem aqui. Dá pra ler aqui. E ela assim, olhando que eu sou louco, né? Daí eu deixo de tentar o outro. E eu olhei pra primeira. Você tem dor? E ela... Não. Eu... Hum. E a segunda. Você tem dor? E ela... Não. E a terceira. E eu orando assim... Deus, deixe que ela tenha alguma coisa. Porque senão... Dá uma dor pra ela. Dor de cabeça. Não tem mais nada a orar. Eu ia na terceira. Você tem dor? E ela... Tenho. Eu... Eu posso orar pra você? E ela... Sim. Eu... Você tem dor? E ela... Não mais. Daí eu vi que ela chamou as duas amigas. Tipo, deixa eles orar pra vocês. A gente orava. Ela chorava nos nossos braços. Hum. E aquela noite eu entendi. Eu nasci por isso. Eu nasci... Hum. Pra fazer isso. Eu nasci pra ser uma vida... Que chama essas pessoas para a mesa do pai. Hum. E daqui pra frente a gente... Desde então a gente tá totalmente... Vivendo isso, né? A nossa vida. A nossa paixão. É... Não só da gente. Nossa equipe. Mas também despertar isso... Na igreja também. Pra as igrejas locais serem... Lugares que chamam essas pessoas... Para a mesa do pai também. Então a nossa vida foi destruída. De uma forma muito linda. Hum.